Vamos ao nosso quadro de hoje, ao Saúde no Ar. Atenção, hein? O Instituto Nacional de Câncer, o Inca, estima mais de 39 mil novos casos de câncer de cabeça e pescoço por ano, entre 2023 e 2025, excluindo os de pele. A região da cabeça e do pescoço engloba um número diversos de órgãos, como olho, língua, lábios e nariz. E para alertar a população para a importância do diagnóstico precoce, foi criada a campanha Julho Verde, alusiva ao Dia Mundial de Conscientização e Combate ao Câncer de Cabeça e Pescoço, que é celebrado no próximo sábado, dia 27. Para falar mais sobre esse assunto, estamos recebendo aqui em nosso estúdio o médico Celinaldo Amorim. Bom dia, doutor. Seja bem-vindo. São muitas dúvidas a respeito desse assunto. O câncer é uma doença que assusta a população como um todo. Como bem já disse, é uma região que tem vários órgãos. Então, realmente, essa doença termina chegando a uma parte considerável da população. A estimativa também é muito preocupante. E a gente precisa saber os principais fatores de risco para esse tipo de câncer. Seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia. Obrigado pelo convite. Os principais fatores de risco são a exposição solar, que causa câncer de pele, por exemplo, o uso do tabagismo, cigarro eletrônico, a bebida alcoólica, infecção pelo HPV, papiloma vírus humano, uma deficiência de algumas vitaminas, má alimentação e uma higiene oral inadequada. O senhor falou sobre o HPV. Existe uma relação bem direta, realmente, entre o HPV e esse tipo de câncer? O HPV são alguns tipos, né? E tem uns tipos que são diretamente ligados ao câncer de orofaringe. Daí, a importância da vacinação nas crianças e adolescentes. O principal momento da vacinação contra o HPV é antes de iniciar as atividades sexuais. Doutor, por que os números, essa estimativa é tão alta, anualmente, de 35 mil a 40 mil brasileiros? Por que números tão alarmantes? É, a estimativa do Inca é de um número de 39 mil 550, para ser mais exato, embora seja uma estimativa. Essa estimativa, ela é alta por conta de alguns fatores, né? São eles, o diagnóstico cada vez mais precoce, com a elucidação de meios de diagnóstico mais precisos. E o envelhecimento da população. A população, ela está, no mundo todo, envelhecendo. Os cânceres, eles são mais comuns quanto maior a idade do paciente. E a exposição aumentada a fatores de risco. Nós vivemos num país tropical, em que a incidência de radiação ultravioleta é muito alta. E, exceto o tabagismo, que até vem ocorrendo a diminuição, os outros fatores de risco vêm aumentando. Eu entendo. E com relação a, quem está assistindo já fica preocupado, né? A gente fala de saúde, as pessoas costumam enviar também muitas perguntas. Existem sintomas? Sim. O que tem que chamar a atenção do paciente são presença de lesões de boca, que não cicatrizem em duas a três semanas, roquidão, caroço no pescoço, uma dificuldade para engolir, ou então sangramento gengival, ou sangramento de forma geral na boca, ou cavidade nasal, dor no ouvido, alteração na voz de forma geral. É interessante a gente estar alertando sobre esses sintomas, mas também falar em tratamento, a importância do diagnóstico precoce. Tem cura? Sim. O câncer de cabeça e pescoço, quando diagnosticado e tratado precocemente, tem uma chance de cura de mais de 80% em todos. Sendo que, por exemplo, o câncer de tireoide tem uma taxa de cura maior do que 95%. O diagnóstico precoce é a solução para isso. 60% dos casos de câncer de cabeça e pescoço, na verdade, eles são diagnosticados tardiamente, piorando o prognóstico. Doutor, estamos falando aqui desse cenário, que é um cenário que preocupa muita gente, mas também podemos falar em prevenção. Os meios de prevenção para esse tipo de problema, essas neoplasias da cabeça e pescoço, é sempre estar marcando com o seu médico a avaliação, ou com o dentista, no caso de câncer de cavidade oral, ter uma higiene adequada, higiene oral adequada. Por exemplo, se for usar o colutório oral, que seja com taxa mais reduzida de álcool, ou de preferência até sem álcool, certo? E também evitar o tabagismo, evitar o alcoolismo, atividade sexual com uso de preservativo, evitar a exposição solar e procurar marcar sempre com o médico na busca de lesões. O paciente também pode fazer autoexame de frente para um espelho, abertura da cavidade oral e exame da sua própria cavidade oral e palpação do seu pescoço. A semelhança do que se faz com a mama, a palpação da mama. Olha que interessante, a gente pode até enfatizar nessa questão do autoexame. Eu não sabia disso, tenho certeza que o pessoal de casa também não, mas deve estar todo mundo aqui tentando fazer, né? É, tem que ter um cuidado porque o pescoço tem protuberanças próprias e também não deve deixar a pessoa perder o sono, se palpar determinada coisa. Tem que procurar pela simetria, se é uma lesão unilateral, se é uma lesão que não tinha antes. Isso chama mais a atenção. Importante a gente falar dessas campanhas, né, doutor? São campanhas que acontecem ao longo de todo ano. Todo mês é de uma cor diferente. A gente tem aqui o Júlio Verde alertando. O que é importante é essa informação chegar ali na população, chegar ali do outro lado da telinha? O Júlio Verde foi criado há aproximadamente 10 anos nos Estados Unidos e hoje são diversos países pelo mundo que fazem a campanha do Júlio Verde. O Brasil é um deles, vários atores a nível nacional fazem as propagandas nas redes sociais. E aqui em Teresina nós tivemos ontem um ato no HGV, em que foram atendidos diversos pacientes fazendo exame físico e elucidação de fatores de risco, explicações, palestras. E foi tudo realizado pela equipe do Hospital Getúlio Vargas, no Ambulatório Azul. Estão todos de parabéns. E amanhã, 7h30 da manhã, vai ter um outro ato relacionado ao Júlio Verde também. Eu tive autorização de falar aqui no programa, embora eu não esteja por lá, nesse dia de amanhã, 7h30 da manhã, o atendimento de vários pacientes que já estavam na fila para realizar o seu atendimento com cirurgião de cabeça e pescoço. Foram todos antecipados à sua consulta e mais 30 vagas com senha no Hospital Universitário, sob o comando da doutora Kátia e dos outros profissionais que estão por lá, cirurgião de cabeça e pescoço. Que maravilha! Mensagem muito importante aqui dentro do nosso Piauí no Ar. Muito obrigada! O senhor é sempre bem-vindo a retornar para falar desse assunto, de outros assuntos, no mais um excelente dia, o senhor. Muito obrigada pela gentileza. Eu que agradeço o convite. Obrigada novamente. Lembrando que essa entrevista vai constar, gente, lá no nosso Instagram e também no YouTube da TV Antena 10. Olá, DNS. Obrigada novamente.